Fala galera, eu sou o Felipe Zambardinho, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Blade com essa menina E é isso galera, aqui no canal já tem um Blade com a Nicole, lá na pista de Itajaí, tá aqui no card, se você quiser assistir E ela nesse Blade, se vocês não assistiram, tá aqui no card, que eu já falei, ela pediu uma revanche aqui na beira E aí vai ser no caixotinho curvo Sim E aí como é que vai ser as regras? Olha o Alisson, o Alisson torcendo pra Nicole, já que ele não ganha de mim Não ganha um né o Alisson? Não ganha um, e eu tenho certeza que vocês estão aí em casa, estão assistindo o vídeo e também estão torcendo pra Nicole Ele vai fazer um cafezinho pra mim Vou preparar um cafezinho ali, eu cuido dos patinadores daqui, tem que ser assim Então galera, torce pra Nicole aí, porque tá na hora do Zamba perder alguma Chega desse máquina ganhar todas, demorou? É, chega de ganhar Chega de ganhar? É Capaz, eu perco vários, capaz E como vai ser as regras? Fala aí, eu quero que você fale as regras Ah galera, deixa eu falar pra vocês A Nicole tem um canal no Youtube O primeiro link na descrição desse vídeo é do canal da Nicole Ela tá postando um vídeo por semana, tá bem grado Então vai lá cara, primeiro link na descrição desse vídeo, clica lá e se inscreve no canal da Nicole, né Nicole? Tem de tudo lá né? Tem De tudo um pouco? De tudo um pouco Tá, agora vamos, como vai ser as regras aí? Fala aí, quero saber, qual que é a regra? Quem tá com a vez? Quem tá com a vez vai fazendo Daí quem não erra, se ele não errar, não Calma, calma Eu vou falar pra vocês, é só Quem tá com a vez Quem tá com a vez Ele só perde a vez Se ele errar a manobra É O Blade usa as regras que vocês já conhecem É que eu queria ver ela falar É o mesmo de sempre É, as mesmas regras de sempre Aí só na última letra A pessoa tem duas chances E aí aqui no cachotinho curvo Fechou? Então vamos tirar Vamos tirar para o ímpar Ou pedra, papel e tesoura O que você faz? Eu tô bom em pedra, papel e tesoura Tá Vai, peraí Pedra, papel e tesoura Ah Pedra, câmera e tesoura Vamos começar Saindo de 180 Saindo de 180? Reverse Reverse, tá bom Sai de reverse Sai de reverse Ó Meia boca, né? Faz outra, volta Meia boca Só que assim Se não errar a manobra Se não cair Pode tentar mais uma vez Só se cair É que assim, galera Ela não errou a manobra Só que não ficou tão style Aí o juiz aqui Pede para voltar Ah Vocês entenderam o que eu pedi para voltar? Isso é mistral Isso é mistral Ai meu Deus Eu não sei se ficou bom Quem fala que ficou ruim ou bom? Não, não Eu faço eu não O João falou que ficou minha boca Eu não errei Ficou minha boca Eu volto Eu não errei O João falou que ficou minha boca Eu não errei Eu não errei, vai Tá, de novo Volto Vem a correr É muita pressão Muita pressão Me passou a vez Não pegou letra Foi, valeu Ex-grande com o pé de top na frente Isso, ex-grande com o pé de top na frente Oh, primeira letra Já sei o que eu errei ele O que você errou? O pé da frente? Não, é que eu não posso ir junto com o meu topo Meu topo não pode precisar Ah, exatamente Só meu pé B para Nicole Nada para mim Oh, não, não, não O Máquio eu deixei passar Porque o Máquio foi style Mas o West volta, né? Ah Não, não, não Ai, meu Deus Meu Deus Ela foi A Helena aqui, ó E ela foi mesmo assim Você foi mesmo assim, né? Ale é a Piporn Ale é a Piporn Mano, ela não erra um Ale é a Piporn Daí agora eu erro BL? BL Ô Nicole Não acredito que eu vou perder de novo Não Ela não acredita que ela vai perder de novo Só que assim Ela tá com BL e já acha que vai perder Só que assim, gente, vai ter mais blades, tá? Não é só esses dois não, tá? Não cansa, né, véi? Não cansa Não cansa Ela apelou na que eu errei Ela apelou na que eu errei Tudo bem, vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah Ah, Zambato Para Tu tá às vezes errando pra eu errar Tava indo certinho Por que que todo mundo que eu tiro o Blade Acha que eu deixo? BL, BL Galera Foi o Pitoco Foi o Alisson Todo mundo acha que eu deixo É que Eu tentei de Soul Switch Porque o meu olhar aqui é base Eles acham que eu deixo É que nem o Zero Spin pra mim O Zero Spin é horrível Ô, Nicole Eu não deixo Entendeu? Eu não deixo Galera Eu nunca Vou tirar Blade com ninguém No canal Se não for, tipo assim Num mínimo Respeitando com quem eu tô tirando Blade Então eu nunca vou deixar É tipo Errar de propósito Ou deixar que façam Pegar letra É uma diversão Blade não é competição É diversão É o momento ali Que a gente tá se divertindo Vai, Nick BL, BL Ai meu Deus Quase que eu erro Ó, vocês viram o Back Royale? Olha na reprise aí Vocês viram a reprise? Ela fala que o Back Royale dela é feio Não vai dar um soco assim, ó Um soco na cabeça Ah, cara Eu sou muito ruim só de Top Soul, cara Eu sou muito ruim só de Top Soul É verdade Agora eu vou fazer Top Soul Pode fazer o que você quiser Você pegou a vez Tá, BL, BL Essa menina Essa menina é folgada, né, véi? É Eu perdi a vez com o Top Soul Ela vai lá e manda Top Soul Beleza Ah, meu Deus BLA pros dois BLA pra Nick Agora Agora você tem duas chances Sério? É, porque quando você tá por um Você tem duas chances Nessa não É que agora Na próxima você tem duas chances Tá bom? O quê? Trispinho ou impressionante? Não, né? Ah, tá Ai, que susto Mano do céu Eu errei a Lepimizu Aí ela foi tentar dar nos meus dedos E errou também Mas agora eu vou acertar A Lepimizu, Nick É Eu errei a Lepimizu Passei a vez pra ela Ela errou E aí eu mandei de novo Ah, tá suja a lente E aí, ó Ela tem duas chances Porque ela tá com BLAD E eu com BLA Duas chances pra um Lepimizu Eita Não, você tem duas chances Tá com uma Ela já queria perder Não, é que eu perdi as contas É, você tá por um Você tem duas chances Se você errar agora Acabou-se o BLAD Se ela errou o Lepimizu Acabou-se o BLAD O que eu posso fazer? Essa menina fica me desafiando Ela disse que vai ter mais BLAD Galera, nada de ir E ela me desafiou É diversão É diversão Vai Caraca Obrigado Deus Dois BLAD Aqui no canal Venci os dois E olha que ela apelou Ela sabe que eu sou ruim De algumas aí Tipo no caixote O Zirispin ele precisou O meu travar muito Ela Ah, eu nem sabia Agora eu sei Agora eu sei Agora eu só vou treinar Zirispin E é isso galera Vamos dar tchau pra galera Tchau gente Não esquece de se inscrever no canal do Zamba Porque vai ter muito mais BLAD aí no canal Beleza? Beleza? Tá beleza? Tchau E é isso galera Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma que eu gosto de fazer pra você Gostou? Curta, compartilha pros amigos E não esqueça Pensou em patins? Pensou? Goroller.com.br Ou pode chamar a gente no Whatsapp Tá bom? E é nóis né Nicole? É nóis Foi divertido? Foi Que bom né? Ô meu Deus cara Quase que eu morro aqui cara Esse menino é ligeiro nessa motoga aí hein Meu Deus Tchau Nicole Tchau Obrigado Obrigado Tchau